Me chamando pra jogar, me jogando com fundamento Pra capoeira melhorar o manão Eu na vida tenho que entender, a energia não pode voltar Meu corpo vive de energia, que aquece e que vai Balança o corpo de e-ba Balança o corpo de e-ba Uma dica no jogo e outra gente Balança o fogo de ar, balança o fogo de ar Uma dica no fogo de ar, uma dica no jogo Vai na roda, tem que entender Energia não pode faltar Esse jogo vive de energia Se aquece, se vai, mandiga o balão de ar Balança o fogo de ar, balança o fogo de ar Uma dica no fogo de ar, uma dica no fogo de ar Balança o fogo de ar, balança o fogo de ar Uma dica no fogo de ar, uma dica no fogo de ar Uma dica no fogo de ar, uma dica no fogo de ar Balança o fogo de ar, balança o fogo de ar Uma dica no fogo de ar, uma dica no fogo de ar Eu vou te saber, a ilha de maré, a delícia vai me levar Eu vou te saber, a ilha de maré, a delícia vai me levar Eu vou te saber, a ilha de maré, a delícia vai me levar Eu vou te saber, a ilha de maré, a delícia vai me levar Eu vou te saber, a ilha de maré, a delícia vai me levar Eu vou te saber, a ilha de maré, a delícia vai me levar Eu vou te saber, a ilha de maré, a delícia vai me levar Música Música